E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo épico do nosso game de Play 2, Dragon Ball Z, sagas, beleza? Vamos lá pra última fase aqui da Ginyu Saga, Goku isn't Goku? Goku é Goku, né? A gente sabe que o Ginyu acaba trocando de corpo aí com o Goku, né? E por isso ele fica com esse olhar maligno e o rastreador também, né? Porque afinal o Goku nunca usou o rastreador na vida dele, né? Bom, vamos lá então. O poder de luta de Ginyu é 23 mil. Por que, galera? É mais fraco do que os de antes. Porque simplesmente ele está no corpo de Goku que ele não tem muita habilidade, né? É algo muito novo. Bom, como sempre, galera, tá? Como sempre, eu tenho que dar uma olhadinha nas habilidades. Ok, Kamehameha ele tem. E, além disso... Ó, ele atacou ali o Jace, se não me engano. Ah, aquele é um pouco estranho, mas tudo bem. Ok, peguei aqui. Maravilha. Vou pegar isso daqui. As cápsulas elas não estão importantes assim. O mais importante mesmo que eu gosto de pegar é o dinheiro, né, cara? Tem muitas cápsulas. Bom, vamos pegar o último dinheiro aqui que está visível, pelo menos. E vamos participar assim um pouquinho. Vamos ver. Tá, ele... Ok, ok, ok. Ele se teletransporta. Tudo bem. Estamos aqui, estamos aqui então. Beleza. Já voou lá na casa do caramba. Já voltou. Ah, galera, eu nem falei. Mas se você é um pinguim, óbvio, né? Já deixa um like aí. Se você não é um pinguim ainda, cara, se inscreve aí para virar um. Beleza? Porque você está perdendo tempo. Já consegui descobrir ali uma outra moeda Z, né? Então vamos lá buscar, tá? Calma aí. Ó, voando um pouquinho aqui. Toma, amigão. É, parece que não vai ser tão difícil assim, né? Ok. Vamos voltar aqui. Maravilha. Tomei agora um pouco ali, tudo bem. Maravilha. Agora ele tomou feio ali, cara. Ok. Não é tão difícil me esquivar do poder... É, é bem meitão, né? Não é um Kamehameha que ele joga. Aí. É tranquilo até, cara. E aí, mano? Beleza? Tranquilidade? Ah, você está te pertinho. Opa. Calma aí. Ah, ele não conseguiu combar. Eita, caraca. Calma, 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 meu filho. Toma, toma, toma. Nossa, voou longe de novo. Será que ele vai quebrar aquela pedra ali? Vamos ver. Eita, caramba. É, o Guineozão ficou nervoso, hein, galera? Que isso, Guineozão. Calma, calma. Não, não. Ah, o cara está tirando bem pouco. Ele deu um combo gigantesco em mim. Tirou bem pouquinho, hein, galera? Opa, não. Droga. Bem na cara dele. Vocês viram? Ele veio para cima e... Ah, você tem o teletransporte então, né? Beleza. Opa, não. Opa. Toma, 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 toma. Toma, rapaz. Não está, a gente não está para a pegadeira, não. Toma. Ok, tiramos aí metade da vida dele. Temos duas sementes dos dedos, né? Tá. Ele se inscreveu de todos os poderes que eu tinha. Tudo bem, tudo bem. Toma. Toma, chute na cara. Toma. Vou pegar a combo aí. Seria interessante se agora a gente... Opa, não. Toma, toma. Esse pulo que eu dou é bem interessante, né? Beleza. Se inscrevou. Ok. Enchei mais o Ki, cara. Na moral, esse... Essa velocidade melhor para encher Ki foi muito bom eu ter comprado, viu, cara? Na boa. Ah, o Locozinho já vou longe. Toma, 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 toma. Toma. Opa. Não, não. Opa. Toma, toma, Locozinho. Entra lá. Toma, toma. Chute de combo. E no próximo vídeo, galera, que eu vou comprar novos itens, a gente vai poder combar pra caramba. Que coisa que a gente não fez ainda, né? Combar que eu falei nos movimentos de chute, muro e soco, certo? Infelizmente, eu não, infelizmente, eu não, realmente não deu, né, pra eu fazer. Bom, ele tá se esquivando só. E aí, amigão? Vem cá, então. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá se esquivando aí, cara. Senão eu tô... Opa, não. É, Gokuzinho. Não. Toma, 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 toma. Toma. E... Maravilha. Com o B ali, cara, sem mirar, sem fazer nada. Vamos ver o que vai acontecer, né? Caraca, é só isso? Tá, deixamos um Z-Coin pra trás, o que é triste. Mas, tudo bem, galera. E, cara, esse vídeo aqui, muito curto, hein, cara? Muito curto mesmo, mais curto até agora. Bom, de qualquer maneira é isso, eu achava que teria mais alguma coisa. Muito obrigado, galera. Vocês cresceram, tá bom? Até a próxima, cara. Se inscreve no canal se não é inscrito. É isso. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.